Boa tarde a todos e todas, e hoje boa tarde, porque estamos aqui em nosso primeiro evento internacional. Então, efetivamente, a Unifaesp Unensino, eu, Thais Martins, coordenadora do curso de Direito, em nome tanto da universidade, tanto da faculdade, quanto dos meus grandes alunos e alunas e convidados, aqui estou a saudar o professor Anastásio, que vai se surpreender em que eu tenha alguma coisa que vem da África, que é um rinoceronte, porque aqui, professor Anastásio, somos família rino, somos família rinoceronte, porque somos fortes, somos teimosos, somos persistentes, somos resistentes, e razão pela qual esse é o animal que escolhemos para nos representar. Então, é com uma honra, com uma felicidade efusiva que eu recebo em nome da instituição, em nome dos meus alunos, porque ter uma pessoa com o seu conhecimento, com a sua distinção, é motivo de honra, é motivo de júbilo, e certamente vamos comemorar esse fato durante muito tempo, tá? Antes de apresentá-lo, meus avisos paroquiais a todos meus queridos alunos, alunas, meus convidados, que nós temos aí, do ladinho ali no chat, vocês vão colocar para emissão dos certificados, nome completo, turma, ano, curso, tá? Por quê? Porque isso facilita a emissão dos certificados em nome da faculdade, está bem? O nosso procedimento será feito da seguinte forma, a professora Anastásio fará a sua apresentação, fará a sua exposição, ao final nós abriremos para as perguntas. Qualquer dificuldade que os senhores e senhoras tenham, por gentileza, meu WhatsApp está à sua disposição e ele está aqui na minha mão, certo? E mais uma coisa, por gentileza, por gentileza, deixe os seus microfones desligados, para que nós não venhamos a perder absolutamente nenhuma filigrana, nenhum momento dessa grande fala que por agora vai se iniciar. Combinados estamos? Espero que sim. Então, de imediato, eu quero aqui dizer que é um motivo de felicidade, de júbilo, de alegria, doutora Anastásio Miguel, que inclusive, eu faço questão de dizer, porque senão os meus alunos dirão antes que eu, eu sou uma apaixonada pelo nome Miguel, porque Miguel é o nome do meu filho. Temos um autor aqui no Brasil, que muito me apraz, que se chama Miguel Reale. Então, aqui estamos em família, né? Vamos, estamos. Realmente o Miguel é aquele que sabe, que conhece e é um arcanjo divinal. Então, eu tenho certeza que a sua visita em nossa casa será um momento divinal para todos nós. Eu realmente estou muito feliz, muito contente em ter essa possibilidade, porque efetivamente eu estou aqui sonhando com os meus alunos. Porque quando lá, muitos anos passados, eu era acadêmica de direito, era um momento pelo qual ansiávamos em ter interações, em poder conhecer de outras culturas. Então, esse momento, poder oferecer isso aos meus alunos, através da sua ajuda, através da sua gentil participação, lembrando a todos e todas que o fuso horário dá uma diferença de cinco horas, então o professor já está em seu horário de descanso, mas ele está aqui, tão gentilmente, para contribuir conosco. Eu nem ousarei apresentá-lo, porque eu sei que ele faz isso de uma maneira lindíssima, nós quebraremos esse protocolo, visto que a fala dele é muito humilde, apesar de ter um currículo, senhoras e senhores, que é efetivamente mais do que digno de nota. O professor já estudou em várias universidades, inclusive ele me confidenciou, confidenciou, que eu já tenho muitos anos de docência, em que pese, como eu já comentei com os senhores, não parece em nada, né? Então, o professor Anastasia, ele esconde um pouco aí a sua trajetória acadêmica na sua idade. E quero também dizer a todos vocês, antes de qualquer demanda maior, que este maravilhoso livro, que está aqui na minha mão, é o primeiro, digamos, temos um segundo livro, né, professor? E ele vai falar de uma realidade extremamente significativa, tá? A sua abordagem é sobre os regimes políticos e direitos humanos em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, tá? Então, vejam, a apresentação que eu farei, ela é mínima, senhores, porque se eu fosse aqui me deleitar com a leitura do currículo do professor, nós ficaríamos aqui todo o horário da palestra. Então, resumidamente, o que eu posso dizer sobre o doutor Anastasia e Miguel na DAPSOA, né, sem nenhuma imitação de sotaque, tá? Ele é doutor em Direito pela Faculdade da Universidade de Porto, Portugal, é especialista em Direito Internacional Público pelo Centro de Direito Internacional CEDIN, BH Brasil, é mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Kiev, é professor auxiliar e membro do Conselho Científico da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Moçambique, onde é docente nos cursos de Direito e Ciência Política e Relações Internacionais. É advogado titular da carteira profissional número 99. Senhoras e senhores, sem mais delongas, e com a efusividade que o momento se apresenta, eu passo a palavra de imediato ao doutor Anastasia e realmente é um momento ímpar e eu o saúdo, estou à sua disposição e hoje eu sou também aqui aluna. Estarei conjuntamente com os meus alunos sentado na primeira fileira para poder ouvi-lo. A palavra é integralmente sua, professora. Muitíssimo obrigada pelo aceito. Muito obrigado, professora Thais. Muito obrigado, caros estudantes, por terem me convidado para dirigir-me a vós. É uma conversa sobre o livro que eu acabei de lançar. Eu, na verdade, só tenho a agradecer à professora Thais por esta honra que me dá de estar aqui convosco. É uma oportunidade ímpar poder partilhar aquilo que é a minha visão já transformada em livro e vamos muito resumidamente poder levar até vós as principais incidências, então, deste livro. Quero também segredar-vos aqui que eu conheci a professora Thais através de uma interposta pessoa, que é a professora Isabela Coutinho, ela que está na Rondônia, onde eu estive há três, quatro anos atrás, se não estiver. E tive a grata felicidade de conhecê-la e travarmos, então, a relação que vem durando até o uso. E, então, temos a professora Thais como uma amiga comum e temos estado a dar-nos lindamente. Como resultado, temos esta interação hoje e espero que venha a ocorrer da melhor maneira possível. Como sabem, eu estou num país com muitas dificuldades. Moçambique é um país muito pobre, com muitas limitações, mas esperemos que as tecnologias não nos traiam, não haja nenhum corte de energia, não haja nenhuma quebra de internet, não haja nada disso e que nos próximos minutos tudo corra bem e possamos, efetivamente, eu poder levar até vós a informação que eu preparei. Eu tenho algumas apresentações em forma de PowerPoint, tanto em slides, que nos motivos vão ajudar a compreender melhor aquilo que eu vou já de imediato explanar. Então, professora Thais, eu vou passar já, então... Perfeitamente, professor, fique à vontade. Estamos aqui acompanhados. Pronto, conseguem ver, conseguem visualizar o texto? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então, o tema do meu livro é Regimes Políticos, Direitos Humanos em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E eu faço isto numa perspectiva comparada. Desculpa interrompê-lo. Se o senhor quiser dar um F5 para ficar a tela cheia, fica perfeito. Deixa eu ver se... Mas se não der também, está perfeito. Estamos a ver todos, sem problema nenhum. Sem problemas. Eu daqui não consigo aumentar mais a estratégia. Seguimos assim. Ok, pronto. Então, a razão da escolha dos três países. Por que eu escolhi estes três países, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau? É que elas, as três, foram colónias de Portugal e libertaram-se por meio de duras lutas de libertação nacional, tendo proclamado as perspectivas independências quase que ao mesmo tempo, em 75, em 1975. Depois, os três países são de expressão portuguesa, como sabem. Eles falam português. Não é um português muito fácil de ser percebido pelos brasileiros, porque é um português mais próximo de Portugal do que do Brasil. Mas nós facilmente nos entendemos, porque a base da língua é a mesma com a diferença de sotaques. Então, estes três países são da mesma expressão, a expressão portuguesa. E eu os analiso em perspectiva comparada por serem dotados de raízes históricas e culturais comuns, como também são os comuns, questões como, infelizmente, a corrupção, a má governação, os conflitos armários, a instabilidade política e a autocracia civil e militar. Do ponto de vista científico, esta obra tem enquadramento nas áreas de direito internacional público, direitos humanos, direitos fundamentais e ciência política. Com este livro, eu pretendo consolidar visões e promover a adoção de medidas e políticas harmoniosas e exequíveis em matéria de direitos humanos, tomando como ponto de partida a cooperação prevista nos tratados da SADC e da CDO. Eu explico, a SADC é a Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral e a CDO é a Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Ocidental. Portanto, são comunidades sub-regionais em um mesmo continente africano. Então, a cooperação a que eu me refiro é entre a comunidade, tanto da SADC e da CDO, nas áreas de desenvolvimento social e humano, assistência social, informação, cultura, política, diplomacia, relações internacionais, paz e segurança. O meu livro está dividido em quatro partes. A parte 1, que aborda o traçado constitucional, e os regimes políticos angolanos, amecano e guinense, é constituída por quatro capítulos. A parte 2, que versa sobre a aplicação dos direitos humanos na África lusófona, durante as transições democráticas, é composta por dois capítulos. A parte 3, que trata da recepção e incorporação das normas internacionais relativas aos direitos humanos nos três países lusófonos, também compõem-se de dois capítulos. E, finalmente, a parte 4, que trata de integração regional em matéria de direitos humanos e implicações nos direitos internos dos três países em estudo. No título 1 tem dois capítulos e no título 2 tem cinco capítulos. Nos capítulos 1, 2 e 3 da parte 1, que, respectivamente, tem como títulos o traçado constitucional da África lusófona da pós-independência, os regimes políticos da África lusófona da pós-independência e os direitos humanos na pós-independência, aborde, essencialmente, a textura constitucional de cada um dos três países no período da pós-independência, ressaltando o facto de a interconexão não conseguida dos regimes políticos com a defesa dos direitos humanos se prende, essencialmente, com a forma como os três países acederam à independência. Ou seja, na altura da independência, os três países debatiam-se com a falta de preparação e maturidade política, falta de quadros preparados e qualificados e emergência de regimes autocráticos e modelos de governação adversos ao pluralismo político e liberdades fundamentais. Estes traços gerais dos três países são caracterizados por meio, neste período de análise, de possuírem regimes políticos autoritários, quase todos eles, onde os direitos humanos eram simplesmente ignorados ou obliterados. No capítulo 4 da parte 1, que tem como título Implicações de Adesão Tardia aos Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos, eu faço perceber aos leitores o fato de que a maior parte dos países africanos recém-dependentes, naquela altura, estamos a falar ainda da década, meados da década de 70, década de 80, até mais ou menos finais dessa década de 80, a maior parte dos países africanos nessa altura atribuíam, e eu acho que em certa medida continuam até agora a atribuir, um caráter sacro às questões relativas à sua soberania, ou seja, à exercebação da questão da soberania do Estado. Os países africanos adoram dizer que são soberanos e não permitem ingerência, etc., etc., mas é muito difícil num país pobre usar como escudo a soberania, porque em algum momento ele vai ter de ceder esta soberania. E então, todas as questões relativas à sua soberania não permitiram naquela altura que se cultivasse, ou melhor, permitiram, isso era o contrário, permitiram que nessa altura se cultivasse um sentimento de desconfiança e resistência à adesão aos principais instrumentos universais dos direitos humanos. Portanto, ao mesmo tempo que eles gremiam argumentos relacionados com a soberania, eles resistiam e diziam que não poderiam aderir aos principais instrumentos, estou-me a referir à Carta das Nações Unidas, não, porque no fundo todos eles imediatamente aderiram a esta organização, mas em relação aos restantes instrumentos, como seja a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos, os Pactos de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e depois todas as restantes convenções relacionadas com a proteção da mulher, da criança, do adulto refugiado, todo este manancial de instrumentos universais, não foi de imediato aceito de ânimo leve com o argumento de que havia sempre este sentimento de desconfiança e este sentimento de autodefesa e, de certa maneira, injustificada nessa altura. Isto tudo foi-se refletindo, se podem perceber, foi-se refletindo no catálogo dos direitos fundamentais previstos nas respectivas Constituições. O primeiro capítulo da parte 2, que tem como título Transições Democráticas e os Direitos Humanos, aborda questões que têm a ver essencialmente com as mudanças democráticas iniciadas na década de 90. Como sabem, no início da década de 90, nós assistimos ao fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética. E, portanto, os Estados Unidos passaram a ser a única superpotência a controlar, basicamente, o mundo. Mas também aconteceu que estes três países perderam o seu principal aliado, que era a ex-União Soviética. Nesta altura, assistiu-se à aprovação de novas Constituições Democráticas, com um rico catálogo de direitos fundamentais, que veio pôr fim a uma série de situações desagradáveis, como, por exemplo, o fim do sistema de partido único. Depois, quer dizer, o fim de partido único significou automaticamente a introdução do pluralismo político e a possibilidade de realização de eleições livres, periódicas, mediante voto secreto. A introdução da separação e independência de poderes, bem como a abertura do espaço para o exercício de todos os direitos fundamentais previstos na Constituição. Com isto tudo, obviamente, os direitos humanos saíram a ganhar. No capítulo 2 da parte 2, temos um título muito curto, mas muito rico ao mesmo tempo. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. Analisa-se, neste capítulo, a interconexão existente entre estes três conceitos, fazendo enfoque no direito ao desenvolvimento, um direito que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1986. Se apresenta como sendo um direito humano inalienável, em virtude do qual qualquer ser humano e todos os povos têm a faculdade de participar, de contribuir e gozar de um desenvolvimento econômico, social, cultural e político, no qual possam realizar-se todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. É muito giro. Eu gosto muito deste pequeno capítulo da parte 2, porque eu abordo questões que, ao mesmo tempo, dão aso à interconexão destes três conceitos, mas, ao mesmo tempo, lançam um desafio. Mas a quem é que, de facto, compete exercer o direito ao desenvolvimento? Será que vem uma força de fora para dar as benesses, os códigos, os links de um direito ao desenvolvimento? Ou tem que ser os próprios países que têm que se organizar, que têm que acionar os diversos recursos internos para alunçar, então, o tão desejado direito ao desenvolvimento? E depois chegávamos a tristes conclusões, que, por exemplo, fomos colocando objetivos de milênio, que agora são objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que nunca chegaram a ser alcançados. As razões são várias e são sempre as mesmas. Culpamos terceiros, culpamos imperialismo, culpamos globalização, culpamos... Mas nunca dizemos que temos problemas como a má governação, a corrupção, enfim, o clientelismo, todos os malos que enfermam a maior parte dos nossos países em desenvolvimento. Isso nós nunca dizemos. Eu faço aí, então, uma pequena análise em torno de todos esses aspectos e procuro saber sobre quem pesa a responsabilidade de acionar, portanto, este direito humano, que é o direito ao desenvolvimento. E chego a uma conclusão de que, em primeiro lugar, é aos Estados. Os Estados competem a responsabilidade de implementar este direito ao desenvolvimento. e o fracasso de não atingir os objetivos, quer do milênio, quer sustentáveis, só pode ser também apontado a esses mesmos Estados. Os capítulos 1 e 2 da parte 3 são relativos à incorporação das normas dos direitos humanos nas ordens jurídicas internas dos países lusófonos e o modo de aceitação e recepção dessas mesmas notas. Caros estudantes, aqui nós estamos a falar de fundamentos de direito internacional. Eu não sei se vocês já tiveram esta cadeira e se vocês já passaram por aí, mas é algo que, até hoje, eu não consigo acreditar que tenha escrito isto de forma como deve ser, porque é mesmo muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, também é uma coisa muito lógica. Olhando para a constituição de cada país, há sempre um artigo que faz a recepção do direito internacional no seu direito interno. E, a partir daí, então, definir em que molde ele o recebe. Se o recebe de forma plena, de forma condicionada, ou se há lugar a uma transformação. Isto, depois, tem a ver com a análise segundo a qual se os países, se o país, nesse dado momento, dá primazia ao direito internacional ou ao seu direito interno. Naturalmente, nos tempos atuais, já não faz muito sentido apegar-se à tese de monismo do direito interno, porque é quase impossível viver sobre esse prisma. Todos nós sabemos que a primazia do direito internacional é a que vinga neste momento. O que importa agora é estabelecer em que medida cada constituição aceita, recebe e faz a devida incorporação no seu direito interno. Portanto, é isto que eu faço em relação a estes três países, nos capítulos 1 e 2 da parte 3. Toda a parte 4 é dedicada aos sistemas de integração regional em matéria de direitos humanos. Nesta parte, é uma parte que, digamos assim, é ligeiramente diferente das anteriores que eu fui apresentando, no sentido de que ela é composta por dois títulos, dois títulos diferentes. No primeiro título, eu dedico inteiramente a comparar, primeiro começando pela União Europeia, que é, como sabem, um modelo de integração regional e econômica bem sucedido no mundo. E eu aí falo das características estruturantes, falo, digamos assim, do seu direito originário, falo do direito derivado, falo do sistema de proteção de direitos humanos e dos sistemas judicionais postos à disposição. Vou atrás de casos, de estudo de casos resolvidos pelo Tribunal Europeu de Direitos do Homem e que fazem justo, portanto, a ligação que existe entre o sistema de proteção de direitos do homem na Europa e o Conselho da Europa que alberga o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E depois salto para a União Africana. Tento ver como é que esta organização regional segue o exemplo da União Europeia. É evidente que não tem o mesmo grau de sucesso, não tem o mesmo grau de, enfim, vitórias e objetivos alcançados, porque, como sabem, a África é a África. Tem as suas vicissitudes, tem os seus crônicos problemas e, então, o que existe, na verdade, é um tratado que é muito semelhante em termos de concepção, estrutura, desenho, arquitetura, enfim, jurídica, com o tratado que, os diferentes tratados, aliás, que a União Europeia tem. Então, a União Africana conseguiu, com certo sucesso, desenhar e aprovar um tratado constitutivo que prevê um direito originário. Alô? Sim, consegue uma filha? Perdão, professor, eu acho que teve uma interferência, já resolvi. Pode continuar, perdão. Muito bem, exato. Então, eu dizia que neste primeiro título e no capítulo 1 eu falava da experiência da União Europeia e, depois, no capítulo 2 faço a comparação com os processos que estão em curso na União Africana. Devo dizer que todos os estágios de integração econômica na comunidade de integração africana estão bastante atrasados e comprometidos pelas razões já invocadas, não é? Que se resume essencialmente na falta de vontade política e continuamos a assistir a este crónico problema de querer continuar a pôr questões da soberania à frente de tudo. Mas, vocês devem perceber, caros estudantes, que sem repartição de soberania não há integração econômica. Isto é tão simples como tal. Quem não entende isto não entende, não quer entender nada, não quer nada. Não é possível fazer integração econômica sem dar uma parte da sua soberania. Portanto, submeter-se a, não digo os desígnios, mas as decisões comunitárias que devem penetrar para serem implementadas a nível interno de cada um dos países membros. Mas nós continuamos a notar, infelizmente, muita resistência, muita apatia, muita inoperância, muita ineficácia de tudo isto que faz com que, de facto, a União Africana seja uma União parada no tempo. Ela tenta, de alguma maneira, imitar, mas continua a ser aquela União que não marca passos substanciais. No mesmo capítulo 2, eu dou muita atenção ao Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos. Tem uma sigla SADHP. É um sistema de proteção de direitos humanos à escala do continente africano. Que funciona essencialmente à base da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos e do Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos. Eu faço, então, uma análise de como é que esta interação é feita, quais são os requisitos para acionar estes dois órgãos, o acesso, como é que é feito, se é fácil, se não, e depois constatamos que muitos países não permitem que os seus cidadãos apresentem casos diretamente a estes dois órgãos, têm que fazê-lo por meio de organizações não governamentais, é assim que está preconizado nos respectivos estatutos, o que, de certa maneira, inviabiliza o direito de recorrer a estes tribunais uma vez votados os recursos internos de cada estado. Este requisito é também outro problema, porque, como sabem, não é fácil concorrear todos os patamares jurídicos dos judiciais, aliás, de um estado com sucesso antes de, portanto, haver cumprido o principal requisito para aderir, para acessar ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Pobos Estranos, esgotar o recurso interno. Isto pode levar décadas, e em décadas há muita coisa que pode acontecer, as pessoas podem morrer, as pessoas podem perder o interesse nisto, ou seja, ou morre o homem, ou morre o burro, ou morre o rei. Penso que conhecem esta máxima, não é? Então, estamos a dizer que para muitos cidadãos é muito desgastante ter que esperar entre 10, 15 anos, que é mais ou menos o tempo médio que um processo leva para esgotar todas as instâncias judiciais de um país. E só depois disso é que poderá estar em condições de ser levado à apreciação do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Pobos. Este é, portanto, se calhar o travão que faz com que não haja assim muitos casos. Quer dizer, existem casos, ao longo destes anos foram criados esses órgãos, mas poderiam ser bem mais, não é? Muito mais, muitíssimo mais. então o que faz com que não seja assim? É exatamente o fato de a nível interno acontecer isto que acabei agora de dizer. Eu não sei se estou a chegar em perfeitas condições, estão a me ouvir? Alô? Sim. Opa, tudo bem? Estamos ouvindo bem? Sim, eu estava falando com o microfone fechado, perdão, professor, estamos ouvindo bem. Muito bem. Então, continuando, o título 2, por um sinal mais extenso que o primeiro, contempla cinco capítulos. No capítulo 1 e 2, eu, como autor, analiso os países em estudo, tanto Angola, Moçambique, e Guiné-Bissau, no contexto das respectivas comunidades de integração subregionais. Primeiro, vimos a comunidade de integração à escala de toda a África. Agora, nos capítulos 1 e 2 do título 2, eu faço a análise das comunidades subregionais, ou seja, a comunidade de desenvolvimento da África Austral, onde está Angola e Moçambique, e a comunidade de desenvolvimento da África Ocidental, onde está a Guiné-Bissau, respectivamente. Nestes dois capítulos, faço uma radiografia sobre a prestação das duas comunidades, em matérias relacionadas com os direitos humanos, sobretudo, os respectivos órgãos jurisdicionais e suas competências em direitos humanos. Também faço análise de estudos de casos e chego a uma curiosa constatação. Os tribunais destes dois órgãos, fundamentalmente da SEDEC, são uma preocupação mais para o jeito de vergonha. um caso interessante que aconteceu com o Zimbábue, que os farmeiros zimbabrianos que foram despejados das suas terras, submeteram um caso ao tribunal da SEDEC, o Tribunal da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, reclamando pela decisão do Estado e do governo do Zimbábue. O tribunal analisou este caso e decidiu a favor dos farmeiros condenados no Estado do Zimbábue. Na altura, o Zimbábue era governado pelo regime do falecido Robert Mugabe, que, em consequência da decisão tomada pelo tribunal, achou que aquele órgão estava a suplantar o poder que ele, que era um poder soberano, mais uma vez, aqui a soberania, achou que estava a suplantar o seu poder e, portanto, recusou acatar a decisão do tribunal. Imaginem só, recusou. Mas, mais grave ainda, convenceu os outros estadistas da mesma comunidade, dos outros países, como Sabi, Cancola, Fiat, todos os países mesmo, a não aceitarem decisões que afrontassem as suas soberanias, entre aspas. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa que os estudantes jamais poderiam imaginar. Os presidentes desta comunidade desativaram o tribunal. É. Desativaram o tribunal da SEDEC por estar a tomar decisões que, na opinião deles, afrontavam os poderes soberanos dos países menos. E depois seguiu-se um período muito tenso de reclamações, de apelos, de consultas mútuas, de pressões internacionais. E, finalmente, eu penso que há coisa de quatro, cinco anos atrás, por aí, se não estou a errar, o tribunal foi reaberto, mas não com as competências em direitos humanos. Portanto, foi reaberto com uma amputação em termos de competências. Isto é triste, é triste no sentido de que é dentro destas subcomunidades que deveria haver mecanismos para monitorar, avaliar, pressionar os estados a cumprirem com os direitos humanos. E é justamente dentro dessas comunidades subregionais que acontecem coisas tristes como essas. E o que é que vocês pensam que vai acontecer, então, dentro de cada um dos países? Não é? Então, nestes dois capítulos, eu faço uma avaliação da prestação dos órgãos comunitários e nacionais vocacionados à proteção e à defesa dos direitos humanos e, naturalmente, a constatação que chego é negativa. No capítulo 4 do título 2, eu explico que, por recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas, a integração regional africana deveria ser conduzida por via de pequenas unidades geográficas denominadas comunidades econômicas regionais, SES. Isto porquê? Porque o facto do continente africano ser muito extenso geográficamente é um continente com 52 países. Imaginem só, 52 países. É muito difícil conduzir uma integração econômica com um elevado número de países como estes. Então, a Assembleia Geral das Nações Unidas recomendou que espartejasse o continente em pequenas unidades geográficas, contemplando pequenos grupos de países onde seria bem mais fácil conduzir a integração subregional, tendo em conta a proximidade dos países e a facilidade em termos de povos, de etnias, de culturas, de afinidades, de línguas, tradições, etc. Coisas que, a nível regional, tanto a nível da África, dificultavam a cooperação e a integração econômica. Portanto, temos as comunidades econômicas regionais, exemplos como a comunidade de desenvolvimento da África Austral, a SADEC, e a comunidade de desenvolvimento da África Ocidental, a CDO. Mas existem bem mais, muito mais. E então, neste capítulo, eu levanto duas perguntas. Em termos de direito, será que vamos usar um direito comum para todas as comunidades econômicas regionais? tanto um direito que poderia servir para cada uma das comunidades regionais? Mas isso iria levantar um sem fim de problemas. E eu faço a análise dessas questões. Ou iríamos usar um direito comum para toda a comunidade? Um só direito para uma só comunidade? E a conclusão a que eu chego é que esta segunda questão é que deveria prevalecer, porque é mais fácil, isso evitaria o chamado fórum shopping, ou seja, o cidadão, ao ver esgotados os seus recursos internos, não teria que estar à procura de um tribunal de uma série para meter o seu caso. E, naturalmente, aí iriam pesar questões como qual seria o tribunal mais expedito, qual seria o tribunal com quadros mais qualificados, enfim, uma série de situações, em detrimento, se calhar, do tribunal da comunidade da que ele pertence. E depois, em caso de ter uma decisão e o seu país recusar, qual seria o recurso? Caberia algum recurso? Mas nós temos que perceber que os tribunais das comunidades econômicas regionais não são tribunais de recurso, elas não substituem os tribunais de recurso, as suas decisões são finais, ok? Então, todas essas situações são levantadas neste capítulo. O capítulo 5, que é o último da obra, aborda questões dos mecanismos de monitoria e controle dos direitos humanos na comunidade de desenvolvimento da África Ocidental e da SADEC, comunidade de desenvolvimento da África Ocidental. E eu aí faço o arrolamento exaustivo de todos os mecanismos existentes em cada uma das comunidades para fiscalização e monitoria do cumprimento dos direitos humanos, as dificuldades e necessidades, inclusive a legislação nacional de direitos humanos em cada um dos três países, a legislação que existe e os órgãos nacionais vocacionados para proteção e defesa de direitos humanos, chamados os Conselhos Nacionais de Direitos Humanos. que, na minha opinião, não são totalmente independentes, uma vez que dependem, tanto do seu modo de criação e funcionamento, eles são dependentes dos respectivos Estados e por aí podem perceber que eles não estão tão livres, estão à vontade assim para face a face de poder interagir com os Estados de forma crítica sobre questões de direitos humanos. nas minhas conclusões, eu chego em resumo, que são várias conclusões, chegam a muitas conclusões no livro, mas eu escolhi algumas que eu quero partilhar aqui convosco e depois os que se decidirem a ler o livro poderão depois familiarizar-se com as restantes. mas basicamente para mim resumo as conclusões do meu livro no seguinte, em primeiro lugar as independências políticas dos países africanos, incluindo os três países lusófonos, cultivaram regimes políticos autoritários que contrariavam a essência das lutas que travavam pela sua libertação independente, quer dizer, por um lado os países lutavam pela autodeterminação, contra a subjugação, contra a opressão, contra a humilhação, contra o colonialismo, contra a apropriação dos seus recursos, lutavam para que fossem livres, para que fossem donos das suas terras, para que fossem livres e iguais perante a lei, perante enfim, só que depois das independências isto tudo não foi o que aconteceu, os movimentos de libertação, os guerrilheiros que depois se transformaram em políticos vieram contrariar tudo isto, passaram a ser eles dos novos colonos dos seus próprios países. Em segundo lugar, nos três países as transições democráticas somente tiveram o mérito de mudança na constituição e sistema político. portanto, a partir da década de 90, o que se assistiu foi apenas uma mera mudança de constituição escrita, mas a ordem constitucional ela ditou que muito do antigamente continuou a prevalecer. E o que foi exatamente? O que assistimos foi que os partidos únicos deixaram de ser únicos, mas transformaram-se em partidos hegemónicos e continuam no poder até hoje, o que é um pouco estranho, que em quase 50 anos, tanto, são 40 e tal a caminho de 50 anos, seja o único partido a ganhar todos, sempre, as mesmas, aliás, o único partido a ganhar todas as eleições. Como? Não me perguntem, mas a realidade é esta. E, portanto, o que se assiste é a continuação de um estilo de governação autoritária, não é? que é a fonte de todos os males, como seja a manipulação e viciação de resultados eleitorais, o enfraquecimento e bloqueio da oposição política e tendência para o retorno ao monoportidarismo, a captura e monopólio do aparelho do Estado, a inviabilização e separação de poderes, a transparência, a falta de transparência, completa falta de transparência, o que gera a confusão de poderes, quer dizer, nestes países nunca se cega a saber o que é partido, o que é Estado. é praticamente tudo a mesma coisa, o partido é Estado, não é? E isso gera impunidade de muitos líderes porque não há separação de poderes e, portanto, não há responsabilização, não há prestação de contas, isto também gera naturalmente a corrupção. E, finalmente, apesar das ligeiras mudanças, os regimes políticos continuam a ser autoritários e pouco tolerantes aos direitos humanos e direitos fundamentais perante a impotência das comunidades regionais e subregionais. Se eles são desautorizados de forma categórica, como a que vimos no caso da SADEC em relação ao Zimbabue, é só imaginar que sempre que se assistirem situações de afronta, de incumprimento ou de abusos de direitos humanos, os Estados não são chamados à responsabilidade, não são denunciados pelos próprios colegas, Estados, membros africanos, não. As denúncias, as pressões vêm de fora, muitas vezes da Europa, vêm do Ocidente, vêm das Nações Unidas, vêm de outros atores que não os que deveriam ser. Isto porque são órgãos tão humanitários, tão, enfim, oprimidos perante a realidade que se assiste. caros estudantes, professora Thais, eu cheguei ao fim da apresentação do meu livro, eu penso que poderão depois quem estiver mais interessado em conhecer os detalhes do que aqui foi apresentado, depois adquirir o livro e eu ficaria muito honrado em saber que alguns dos que estão aqui a acompanhar a minha apresentação mais tarde conseguiram ter o livro. Coloco-me então neste momento à disposição à disposição das vossas perguntas para responder, enfim, querendo alguma pergunta, observação, etc. Obrigado a todos. Professor, estamos aqui em êxtase com a sua apresentação, efetivamente é um momento ímpar para nós, de toda sorte, visto que uma fala desse porte com esse gabarito não é todos os dias que nós podemos ter, desculpe, que nós podemos ter essa vantagem, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês, para vocês nos verem aqui, vejamos se eu consigo. aqui, admitir mais uma pessoa, só um minutinho, professor, o comando aqui me traiu um pouquinho, só um minutinho. Aqui, muito bem. Então, eu quero, sobremaneira, parabenizá-lo pela fala, dizer que são conteúdos que talvez, realmente, eles não têm ainda o conteúdo de direitos humanos, tá? eles estão aí caminhando para o sétimo período e essas disciplinas, elas caminham muito mais no final do curso. No entanto, se me permite uma partilha aí essencialmente significativa para mim, visto que eu sou doutoranda em direitos humanos, né? Ou melhor, perdão, em direitos fundamentais e estudo direitos humanos. Mas, honestamente, como eu sempre digo aos meus alunos, nós nunca sabemos estudo, a realidade de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, não é ainda obscura. Me lembro ainda que, como o senhor deu datas, né, professor? O senhor é danado, o senhor aí pontuou algumas datas, o senhor vai aí acabar a dizer algumas questões de idade, né? Reveladoras, inclusive. Mas, os conflitos, muitas vezes, os nossos alunos, em geral, sejam eles acadêmicos de direito ou de quaisquer outros cursos, o que ficou muito patente para nós, em termos de conflitos de África, esse contexto africano, são os conflitos entre Burundi, né? Não me recordo o nome, Guando e Burundi, que, efetivamente, foram estudados aqui por nós na época, mais ou menos, dos anos 90, 95 ou 97, basicamente, se eu não me equivoco, o senhor, por gentileza, aqui o senhor é o PHD da área, por gentileza, não permita que eu cometa nenhum equívoco. Então, é uma realidade de um conflito entre dois grupos, né? E o senhor traz isso de uma maneira e eu entendo que os alunos, alguns, não todos, é lógico, não dominam essa parte histórica. Por quê? Porque, para eles, essas coisas estão muito mais adstritas a entender que nós estamos vinculados à ONU e que a ONU efetivamente não é esse órgão de salvaguarda de tudo e todos, né? E que não pode interferir, o senhor pode nos ajudar nisso, que não pode interferir nas questões que são de ordem cultural, né? Então, há uma protetividade dos direitos, há uma discussão mundial sobre os direitos, mas nós também sabemos que os países africanos são assolados pela pobreza, pela falta de recursos, pela falta de investimentos em elementos essenciais e constroem algo que o senhor disse que entrou como música nos meus ouvidos, que é o direito ao desenvolvimento. O direito ao desenvolvimento é, para mim, um dos elementos mais significativos do estudo do direito como um todo, visto que, para nós, esse direito ao desenvolvimento, eu faço uso do Arjun Sengupta, que eu gosto muito, e do Amartya Sen, que são autores que aí perfiliam os meus estudos na perspectiva de que, através da Declaração de Direitos Humanos, o direito ao desenvolvimento é um direito inalienável e que, na África, essa luta é permanente e que, no Brasil, por sua vez, também é, inclusive o momento que estamos vivendo. Eu estou cá a falar sobre questões políticas, partidárias, até porque o nosso fito é uma interação jurídica, social, cultural, e como o senhor bem coloca, através do seu currículo, o senhor é um estudioso da ciência política. Então, é essa ciência política que nós estamos estudando e não o machismo. E eu recrimino muito os meus alunos nesse aspecto. Nós não podemos estar adstritos ao julgamento facebookiano. Aí eu acho, bom, eu já disse aos meus alunos e creio que o senhor concorde comigo, aluno de direito não acha, aluno de direito pesquisa, e aluno de qualquer, quaisquer outras áreas. Então, hoje, nós buscamos uma questão de um desenvolvimento econômico, social muito grande. Então, nós labiamos, não com as mesmas dificuldades, ou, que saia, com algumas poucas vicissitudes, a questão do desenvolvimento, do direito ao desenvolvimento. Então, a segunda conferência da ONU, que data mais ou menos, se eu não me equivoco, de 1993, ela nos serve justamente para mostrar que esse desenvolvimento humano, ele vai ser integrado justamente à questão de direitos humanos fundamentais. Então, o seu livro, para mim, ele é algo muito conhecido, é uma realidade que partilhamos comum, de modo comum. E outra situação que me chama muita atenção na sua construção, na sua fala, que o senhor diz, é justamente a questão das pressões humanas e as pressões políticas. Todos e quaisquer países vivenciam pressões e opressões políticas. Mas eu imagino, imagino que concordemos nesse aspecto, é justamente a educação, a melhor de todas as armas, a construção do saber, que permitirá, aí, parafraseando a Marte a 100, porque não tenho esse domínio, a miúde desse conteúdo, para poder me apropriar dessa frase. É dizer que nós queremos viver uma vida boa, uma vida plena. Não é a vida que podemos viver, mas a vida que queremos viver. Então, nós somos sujeitos de escolha. Então, aí, eu faço uso de um autor, José Elida Veiga, que vai mencionar sobre a dificuldade que nós temos sobre uma avaliação do PIB versus uma avaliação do IDH. PIB, Produto Interno Bruto. Os alunos sabem, mas vamos lá, estamos aqui entre alunos primeiro a sétimo período, eu não quero aqui parecer aquela que não explica. E temos o IDH, que é o quê? O Índice de Desenvolvimento Humano, que muitas vezes não é levado a cabo, porque esse Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele trará para nós justamente uma busca por uma distribuição justa de todos os benefícios. E eu creio que, pela sua fala, professor, nós compreendemos que isso na África não acontece. Mas nós podemos também dizer e partilhar, como estamos aqui numa interação, África-Brasil, que no Brasil também não acontece, da maneira como deveria. Então, essa garantia, esse direito humano, que é, por sua vez, inalienável, como bem diz a Declaração Universal de Direitos Humanos, é a busca por uma igualdade, é a busca por uma liberdade, é a busca por um desenvolvimento. Tem um autor que eu gosto muito, porque, não com a mesma proficiência que o senhor, eu escrevo, mas eu escrevo sobre meio ambiente. Então, eu trabalho com a questão do meio ambiente, atividade empresarial. E tem um autor que eu gosto muito, que se chama Ignacy Sachs, que também bebe nas mesmas fontes, do Amartya Sen, do Arjun Sen Gupta, que são indianos, para quem não sabe, e ele diz o seguinte, que para mim é uma frase nevral, já que diz, Ignacy Sachs diz, literalmente, o desenvolvimento pretende habilitar cada ser humano a manifestar potencialidades, talentos, imaginação, na procura de autorrealização e da felicidade. então vejam, para muitos de vocês, meus queridos alunos, estimados alunos, que ainda precisam desvendar o universo do direito humano, dos direitos internacionais, esta fala do professor é um brinde à busca, um brinde à pesquisa, um brinde ao desvendamento das questões sobre o nosso país e sobre os outros. Por quê? Porque daí eu vou dizer um tema que é, que nos interliga a todos e nos coloca, como diz o nosso autor aqui, professor Ariano Suassuna, que a morte é o mal irremediável no qual todos nós um dia nos depararemos, é justamente perceber que, quando falamos em meio ambiente, quando falamos em direitos humanos, isso nos iguala a todos. Não importa se se trata de um país rico, de um país pobre, de um país dito em desenvolvimento, eu sou alguém que estudo há muitos anos e eu continuo ouvindo que o Brasil é um país em desenvolvimento e esse desenvolvimento não chega como deveria. E também gosto de estudar isso e como conversamos antecipadamente, sou uma curiosa das questões da AFP, por isso digo que esse nosso encontro é um encontro de almas, visto que a Isabela Coutinho nos apresentou mediante questões que nos aproximam, que são os estudos, que é a publicação, que é uma busca permanente por reflexão, porque o senhor, enquanto professor, certamente está muito adstrito a trazer aos alunos e levar aos alunos reflexões. Nós, enquanto escritores, enquanto professores, não somos donos de nenhuma verdade, não nos apropriamos dessas verdades, somos, sim, pesquisadores e pessoas que buscam o equilíbrio da comunidade. Aí o meu viés, as pessoas sabem que eu sou uma apestidora da área do direito, mas eu transito um enamoramento com a psicologia e nesse enamoramento da psicologia eu posso lhe contribuir, podemos depois pensar, quem sabe, num artigo sobre as questões da psicologia social comunitária, sobre as questões de grupos, sobre as questões das representações sociais, onde os países são co-irmãos, porque as dificuldades e os enfrentamentos também são comuns. Veja, o senhor me apresenta a sua obra e eu lhe apresento mais uma, que não é minha, é da doutora Adriana Ricardo Schier, que foi minha professora no doutorado e que traz um livro sobre fomento, que é um livro que eu digo aos meus alunos, vocês têm que conhecer o livro da professora Adriana, mas veja, muitas vezes o fomento aqui é visto da seguinte maneira, o direito administrativo, o direito administrativo, veja, o direito administrativo é significantemente importante para quê? Para que uma administração de qualidade possa cuidar das questões hídricas, das questões de energia, da questão de distribuição sobre as políticas públicas. Então, veja, eu quero que os senhores e as senhoras percebam que o tema que o professor traz é gigantesco e que se comunica diário e continuamente com o nosso país. Ele não veio cá a falar sobre as questões do país dele, não, sobre a maneira. ele fala de realidades que são conhecidas e desvendadas no país dele, mas que diretamente têm interferência para com o nosso e que nós podemos repensar a nossa realidade a partir da realidade do professor. Então, veja, não é meu fito aqui atravancar a palestra, porque hoje a fala é do nosso convidado, mas essas reflexões para mim são pertinentes, são significativas e são essenciais. por quê? Porque se nós não compreendemos o mundo no qual estamos inseridos, no qual estamos ligados, infelizmente, pouco nos servirá a pesquisa. E, enfim, fazendo uma pergunta de uma forma singela, professor, eu gostaria que o senhor nos dissesse sobre a perspectiva de um professor, um pesquisador que trabalha esse regime político dos direitos humanos, o senhor crê no seu país, que é uma coisa que os meus alunos precisam entender, no seu país, como funciona o respeito ao cumprimento da Constituição? Como é que isso funciona? E eu estou fazendo a pergunta acadêmica, justamente porque estamos aqui num debate acadêmico e os meus alunos, como são de primeiro a sétimo período, ainda não são conhecedores profundos de elementos de aplicação constitucional. Eu gostaria que o senhor nos brindasse com uma colocação singela, como se fosse uma aula a respeito da aplicação da Constituição no seu país, como ela funciona e como ela se depara em relação aos direitos humanos. Obrigada. Obrigado, professora Thais. Eu, de facto, apreciei bastante a sua intervenção de há pouco e vi que é uma pessoa com um vasto saber, multifacetário, é impressionante como consegue fazer a interligação em áreas transversais, enfim, disto tudo. é, de facto, aqui no meu país é difícil encontrar, por exemplo, pessoas que têm esta facilidade de comunicação. Uma coisa é nós sabermos e outra coisa é nós termos a faculdade de poder transmitir o nosso conhecimento, o nosso saber a outras pessoas. Isso foi feito aqui em pouco tempo de forma muito feliz, uma forma muito linda de comunicar, vez que é uma professora nata. Então, fico muito honrada com as suas palavras, guardá-las aí no coração. Muito obrigada. Pois, eu aprendi, aprendi nestes minutos em que esteve, fiquei muito quieto a escutar quem me der um dia poder ter um discurso destes. Então, ainda diretamente a pergunta que me formulou, como é que é entendida a Constituição em relação aos direitos humanos no meu país? É assim, eu, num dos slides que eu apresentei há pouco tempo, teria-me referido ao fato de, com a aprovação das novas Constituições, nós já vamos na terceira Constituição, a primeira foi em 1975, a segunda foi em 1990 e temos agora a terceira de 2004. São Constituições completamente distintas entre si. A de 1975 era uma Constituição revolucionária, feita por guerrilheiros, acabados de sair de uma guerra, uma coisa muito pequena, mais parecia uma lâmina, em que o pessoal só tinha lá instruções de estilo de comando de tudo ou nada. Mas, em 1990, passamos a ter uma Constituição escrita mais próxima daquilo que os Estados saídos da nova ordem mundial de Westfalia preconizam. e temos uma Constituição com razoável catálogo de direitos fundamentais buscados dos grandes instrumentos de direitos humanos. Portanto, a intenção de apetrechar os cidadãos de armas para a defesa das suas liberdades fundamentais, a intenção de colocar esses direitos no topo da hierarquia da Constituição e municiá-los de garantias constitucionais para a sua realização estava lá. Estou a falar das Constituições de 1990 e de 2004. Mas, uma coisa é a Constituição escrita, outra coisa é a ordem constitucional que dela emana. E aqui nós temos problemas. Se nós falarmos a linguagem econômica que a professora Taís usou em determinado momento do seu discurso sobre os conceitos de produto interno bruto e do índice de desenvolvimento humano, nós constatámos que o índice de desenvolvimento humano em Moçambique é extremamente baixo. resultado de vários fatores, o primeiro dos quais é o elevado grau de analfabetismo. Portanto, há muitas pessoas que não têm um nível de formação adequado. Vamos dizer em palavras mais curtas e diretas. Tem muita gente que não sabe o que é uma Constituição. Eles não entendem o que é uma Constituição. a partir daí está tudo torto, está tudo mal. Não é possível falar de direitos humanos transformados em direitos fundamentais porque ele nem sequer sabe o que é uma Constituição. Então, é preciso esmiuçar as coisas em pequenos pedaços e dizer-lhe que você tem direito a isto, você tem direito a aquilo, você pode acionar este mecanismo para defender este direito. enfim, coisas como estas. E aí nós caímos naquilo que chamamos realidade constitucional. Ou seja, temos uma ordem constitucional, temos uma, aliás, temos a Constituição escrita primeiro, depois temos uma ordem constitucional e temos a realidade constitucional. A nossa realidade constitucional é pobre, é triste, no sentido de que muitas pessoas desconhecem os direitos que lhes assistem. Então, nós temos que lhes explicar que, olha, você como ser humano, você tem direito a isto, mas como cidadão, você ainda tem direito a isto e mais aquilo, inclusive o direito de ir ao tribunal para reivindicar a defesa de algum direito que eventualmente tenha sido transgredido, violado, inobservado, etc, etc. Quantas pessoas no universo de um país, o meu país tem neste momento qualquer coisa com 28 milhões de habitantes e a taxa de analfabetismo anda à volta dos, por aí, 40%, é muito bem, mas melhorou bastante, porque na altura da independência o analfabetismo era de 90%. de 90%. Então, temos que, as pessoas que vivem nas cidades, nas zonas urbanas, são as que, são as mais letradas, que entendem alguma coisa, mas, dentre elas, apenas uma ínfima parte pode sentar-se a uma mesa e falar sobre constituição e falar entendidamente sobre direitos humanos, etc. em resumo, falar de direitos humanos, falar de órgãos que velam pelo cumprimento de direitos humanos, falar das garantias de direitos fundamentais, falar da implementação da constituição no que tange aos direitos fundamentais, é ainda uma conversa de surdos no meu país. O que é terrível, não, professor? Visto que, quando pesquisamos, quando estudamos, geralmente nos vem, como conversávamos anteriormente à palestra, nos vem uma utopia, principalmente enquanto educadores, de que essa igualdade, de que essa igualdade culminará numa liberdade, porque, novamente, eu não tenho como não fazer referência à Marte a 100 e às suas teorias da justiça a respeito dessa busca por um lugar. E eu percebo, mediante, e lógico, não sou uma profunda conhecedora da história do seu país, faço aqui minha meia-culpa, sou uma estudiosa de alguns elementos, mas sempre vi, em todos os momentos que tive a oportunidade de estudar, uma busca permanente, pelo menos dos educadores, uma busca por uma humanidade vinda através da educação. através da formação. Quando o senhor nos diz que as pessoas tiveram aí, no seu país, 90% de analfabetismo, as pessoas creem, e esse é o grande problema, as pessoas não imaginam o quanto isso é trágico, é assolador. E que, mesmo, me apoderando do país, não, mas aqui, no meu país, nós temos um índice de analfabetos funcionais, que também é gigantesco, de pessoas que não entendem a importância de uma Constituição e que hoje demandam debates sobre a importância ou não de uma corte constitucional que fiscaliza a aplicação da Constituição. Então, veja, é não entender o óbvio, é não entender o básico. vivenciamos uma disputa sobre A e B, quando, na verdade, não é isso, porque o que está em jogo, se você me permite, a meu entender, é justamente um desenvolvimento que seja sustentável, um desenvolvimento que seja voltado à proteção tanto do meio ambiente, porque, sem o ambiente, nós não existimos. Se me permite fazer aqui uma correlação com o seu trabalho, porque eu não tive como não perceber o meu trabalho com o seu. Por isso que eu já, de pronto e publicamente, eu já o convidei para uma interação futura, porque quando nós falamos da manutenção da vida humana através do meio ambiente, na Constituição brasileira, temos lá o artigo 225 que diz que nós precisamos conservar o meio ambiente para as presenças e futuras gerações. Para mim, isso é direito humano fundamental. Por quê? Porque a conservação da vida, a conservação de uma existência, porque estamos muito adestritos, tanto no seu país quanto no meu, as questões econômicas, a questão da exploração econômica. E não é só isso, porque nós temos aí outros contextos. Então, fazendo aí uma troca de informações de país a país, de uma maneira muito singela, é lógico, porque não tem o domínio do saber como o senhor tem, e sou aqui sua ouvinte, quanto mais. O fato é, na Constituição brasileira, nós temos lá no artigo 170 que trata da ordem econômica e financeira, nós temos como incisos a função social do contrato, a liberdade, a livre iniciativa, o meio ambiente, todos no mesmo elemento. Então, vislumbro que, historicamente, essa evolução transita pela perspectiva do ter e não do ser, né? Que são debates filosóficos que são infindáveis sobre a viragem paradigmática de quem é o sujeito de proteção e de quem é o objeto de proteção. Eu trabalho por esse viés, aí fazendo uma partilha sobre a questão da saúde, porque eu sou uma pesquisadora na área da psicologia da obesidade. Então, percebam, muitas vezes transitamos na obesidade e dizem, ah, a pessoa tem um problema de saúde. Ok, mas é um problema de saúde que é universal, porque a obesidade é uma pandemia hoje. Não só a COVID-19 é uma pandemia, quanto a obesidade também o é. Aí, o senhor, daí alguns alunos podem dizer, tá, mas espera aí, na África todo mundo passa fome. Então, nós não temos problemas de obesidade. Não tem problemas de obesidade, mas tem outros problemas de saúde que são infindáveis e que não existem, prestem atenção aos alunos, não existem políticas públicas aptas a essa tratativa. Então, quando nós falamos em direitos humanos, e é isso que eu gostaria que os senhores e as senhoras percebessem nessa nossa interação fantástica, é perceber que meio ambiente, saúde, educação, cidadania, são elementos que conjugam os direitos humanos. Eu recomendaria uma leitura, e imagino que o professor também gosta, do professor Herrera Flores, sobre a questão dos direitos humanos. Tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Sevilha, justamente através da comunicação com o Instituto Herrera Flores sobre a questão dos direitos humanos e perceber que como falamos em direitos humanos, falamos sobre praticamente tudo, porque estamos falando em voto, estamos falando em política, estamos falando em instrução, estamos falando em educação, e como um país, parafraseando aí, Hannah Arendt, cidadania, o direito a ter direitos, e como podemos nós exercer os nossos direitos se quer o conhecemos. Aqui, professor, nós temos, dentro da legislação brasileira, é muito singelo, porque, como eu falei, a fala aqui é para os alunos, não é uma fala só entre professores, mas sim para que os alunos possam compreender. Nós temos aqui o fato do decreto-lei 4657, de 1942, que diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Porém, como aqui vamos recriminar num país que o senhor bem sabe, a África gigantesca, mas o Brasil tem dimensões continentais, então nós temos diferenças culturais, diferenças econômicas, gritantes, no mesmo país. E, muitas vezes, um indivíduo que mora, por exemplo, na Amazônia, ou que mora no Mato Grosso, ao se alimentar de um animal que está em processo de extinção, muitas vezes alegará, aí justificado ou injustificadamente, que se alimentou deste animal. Porém, ele diz, não sabia disso. e aí nós temos um problema, porque alguns realmente, como o senhor citou, alguns são desconhecedores, alguns são analfabetos, mas e aqueles que se apoderam, e isso é tétrico, e por ter estudado algo nesse sentido, no seu país e no meu, essas, são imbricadas essas questões, quando o indivíduo alega, ah, eu não sabia, ele sabia, mas ele fez por imaginar que a sua impunidade e que o seu direito sobre o bem-estar de quaisquer outros é superior. Então, nós vemos uma crise que é também ética, é uma crise de valores humanitários, quando um país, muitas vezes, se crê superior a outro, e nós venciamos isso num processo eleitoral recentíssimo, onde temos dominantes e dominados. então, me venha a memória, e daí eu gostaria que o senhor nos ajudasse um pouco mais nessa reflexão para os alunos, vou explorá-lo mais um pouco, professor, não posso deixá-lo aí a fugir de todos nós sobre isso, me perdoe, estou fazendo uma exploração, fazendo aqui a minha culpa, mas fazendo ainda assim, sobre entender dentro dessa perspectiva que é gigantesca, o que vem a ser desenvolvimento, de uma maneira singelíssima, o que os alunos que estudam, sejam os meus ou os seus, sobre desenvolvimento, como nós encontramos essa palavra desenvolvimento, como podemos fazer com que ela seja efetiva, que eu imagino que é o viés essencial desse nosso debate. Por favor, a palavra é sua. Professora, Thais, é curioso que no meu capítulo sobre democracia e desenvolvimento, eu abordo assim, ainda que de forma assim, não horizontal, esta questão sobre desenvolvimento, sobre o conceito real do que é o desenvolvimento. E eu faço a distinção de que o desenvolvimento não é crescimento econômico. São duas questões, portanto, o crescimento econômico faz parte do desenvolvimento, mas o desenvolvimento é, acima de tudo, o acervo que assiste ao homem enquanto homem que lhe permita interagir não só com a natureza, mas também o faça de forma sustentável para que as próximas gerações deste mesmo homem possam continuar a beneficiar-se daquilo que ele hoje tem como satisfação de modo de vida, de interação com, enfim, agentes, a sociedade, a política, etc, etc. O desenvolvimento há de ser a conjugação de fatores como a democracia, a participação, o pluralismo, a partir de recursos de forma igualitária, a criação de condições para que não haja desfazamentos sociais e depois chegamos aí então à parte econômica naturalmente, a criação de condições para a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos para que todos tenham o mínimo para que ninguém passe privações para que o patrimônio seja comum e gere benefícios de forma igualitária a todos, sem exceção. O desenvolvimento há de ser a combinação de tudo isto. O desenvolvimento há de ser também a forma como as pessoas preparam o seu futuro para que não venha a faltar o que hoje é abundante em determinado país. temos países como Angola por exemplo em que durante duas, três décadas fizeram um aproveitamento uma exploração desenfreada de determinados recursos em benefício de uma porção de pessoas portanto um círculo muito restrito uma elite partidária uma elite política que usou e abusou do petróleo dos diamantes eles se tornaram riquíssimos mas o país continua pobre hoje em Angola temos crianças que morrem de subnutrição temos hospitais com ruptura de estoque de medicamentos não existem infraestruturas tais como estradas pontes linhas férreas telecomunicações enfim todo este acervo que serve de base para o desenvolvimento de um país mas temos pessoas que têm rios de dinheiro que compram ilhas que têm jatos privativos que têm fortunas em bancos suíços e ilhas paradisíacas a mesma situação que mais ou menos se assiste mas de forma mais icônica em Moçambique de um grupo de pessoas que arquitetou uma mega fraude jamais vista na história não só do país como no mundo que é defraudar um Estado em cerca de 2.2 mil milhões de dólares e depois insistir que este dinheiro fique como dívida pública para que o Estado o povo pague quando na realidade o dinheiro foi para bolsas alheias então o desenvolvimento é acima de tudo tudo isto empobrecer um Estado a custa dos recursos desse mesmo Estado mas em benefício de uma pequena minoria o desenvolvimento não é assistirmos a criação de pequenos bairros de elite numa determinada cirada ou de importação de modelos de luxo de carros ou de enfim realização de eventos televisionados para todo o país com show-off disto e daquilo o desenvolvimento é algo bem mais profundo que tem a ver com as aspirações de toda uma camada populacional o desenvolvimento é acima de tudo a satisfação e de interação entre a satisfação das necessidades do povo e o respeito pela natureza para que essa satisfação se venha a repetir com gerações vindoras daí a mudança do termo entre objetivos do milênio e que agora se chamam objetivos de desenvolvimento sustentável o desenvolvimento tem que ser sustentável ele não tem que ser a qualquer custo ele não tem apenas que agradar as cifras as cifras estatísticas ele não tem que se basear em percentagens de crescimentos galopantes que aquilo que o Banco Mundial e o Fundo Monetário estão habituados a fazer que olha o Moçambique vai crescer este ano a um ritmo de 100% sim mas o que que isto quer dizer na prática quando continuamos a assistir um largo segmento da população com os crônicos problemas que sempre crianças que nascem e não chegam a viver até os 10 anos mulheres que morrem na altura do parto de pessoas que chegam ao hospital e que poderiam salvar-se e que morrem de doenças perfeitamente curáveis continuamos a ver crianças a estudar sentadas no chão continuamos a ver enfim desigualdades de toda a espécie então o desenvolvimento acaba sendo algo que é uma manta curta para uma pessoa comprida vamos tapar a cabeça ou os pés esta enigma sobre o que é o desenvolvimento para países como o selic professor ouvi-lo é um bálsamo é um momento de uma felicidade sem descrição eu encontro algumas alguns elementos essenciais que os alunos precisam ouvir o senhor acabou de dizer coisas que transitam pela leitura de canotilho pela leitura de alguns autores que nós usamos muito aqui no Brasil como o professor Juarez Freitas que no outro momento de interação gostaria de partilhar alguns textos com o senhor professora Adriana Ricardo Schir também mas eu diria o seguinte e daí para passar a palavra aos alunos que eu não posso aqui os senhores me perdoem senhores alunos eu estou embevecida estou seduzida estou entregue aqui ao conhecimento e eu creio que esse é o momento que de melhor pode haver na vida de alguém que pesquisa é encontrar fala e escuta em outro lugar em outro país em outro pesquisador daquilo que nós escrevemos daquilo que nós pesquisamos então o professor Anastasia diz coisas que adentram os meus ouvidos e que encontram arrobo nas minhas pesquisas também porque eu trabalho com a questão dos direitos humanos como os senhores sabem mais reiteradamente do que o professor porque eu falo isso em sala de aula reiteradamente eu trabalho com direito e psicologia então eu faço sempre uma ligação entre o humano entre a cidadania e a cidadania para mim não é só um conceito não é algo impávido e fechado encarcerado num conceito então quando o senhor nos diz da questão de desenvolvimento dessas questões de humanidade eu vejo necessariamente o esteio daquilo que pesquiso porque é justamente entender que não há desenvolvimento econômico separado do social pelo menos para mim não há e creio que para o senhor também não há e daí eu encontrei também dentro das minhas pesquisas porque por óbvio estar diante de um professor com o seu conhecimento com o seu gabo com o seu saber propôs para mim um desafio e fui eu a pesquisar lógico não descuidada do seu currículo e não descuidada de sua pesquisa as palavras do professor Canutilho que efetivamente é um baluarte do estudo do direito constitucional que encerra aquilo que eu gostaria de dizer de uma maneira muito melhor do que a minha que ele diz que efetivamente um desenvolvimento qualificado pela sustentabilidade traz como princípio uma categoria de princípio estruturante do Estado porque pode traduzir as tarefas fundamentais do texto constitucional e creio que o senhor tenha dito isso de uma maneira tão singela tão bonita pela qual serei grata certamente todos os dias de minha existência senhoras e senhores alunos a palavra está aberta para vocês para perguntas porque eu estou aqui efetivamente em êxtase efetivamente feliz porque encontrar e um dia vocês entenderão o que digo no futuro muito breve especialmente os do sétimo período que estão por vias de carrear a sua carreira acadêmica sem a minha presença porque serão profissionais que não mais precisarão do meu aparato é entender que é preciso pensar amplamente é preciso ter conhecimentos amplos é preciso ser melhor num universo de iguais vocês hoje conhecem o professor Anastásio Miguel faço questão de dizer Anastásio Miguel meu filho vai ficar felicíssimo em saber disso por quê porque o saber ele não tem fronteiras e foi isso que os senhores perceberam hoje o conhecimento ele pode gerar uma interação e por mais que nós tenhamos ficado aí tristes com a pandemia e ficamos estamos assolados por ela justamente dentro dessa pandemia a tecnologia nos permite uma interação dessa dessa magnitude eu diria então senhoras e senhores aproveitem porque nos meus melhores sonhos acadêmicos esse dia chega muito tempo depois da minha formação inicial então professora Anastásio me perdoe isso eu abusei eu abusei de sua generosidade mas as suas palavras para mim soaram como música aos ouvidos como uma grande sinfonia magnífica de não só violino ou outros elementos da grande manifestação musical fazem sentido mas que orquestrados pelo senhor efetivamente trazem aí para os meus alunos e também para mim uma perspectiva de que esse conhecimento não tem fronteiras não tem limites e que quanto mais nós nos comunicarmos todos nós melhores seremos minha gratidão em forma de palavras eu estou inclusive faço questão de mencionar estou emocionada estou aqui detida por esse saber porque efetivamente o senhor falou sobre basicamente mais de 30 40 obras e isso senhores alunos se os senhores ainda não conseguem dimensionar isso eu posso lhes dizer e partilho com prazer professora Anastásio em sua fala minimamente eu estou sendo aqui muito simplista ele traçou e trouxe para nós elementos em mais de 50 obras tranquilamente e quando eu falo 50 eu entendo da realidade de vocês que tem dificuldade para encerrar um livro de conceito básico mas que para nós 50 obras né professor é só um um artigo científico e que não é só é muito que é uma interação se vocês olharem eu faço questão que olhem eu estou levarei meu livro para a aula para vocês verem então aqui nós temos aqui da obra do professor eu quero que vocês vejam nós temos aqui tranquilamente mais de 10 páginas de bibliografia então ele não está a falar daquilo que não pesquisou ele está a falar daquilo que ele sabe daquilo que ele conhece daquilo que ele buscou interações com outros colegas com artigos científicos e construiu esse saber que hoje ele partilhou conosco senhoras e senhores se eu continuar falando não pararei nunca mais faço a palavra eu sei que Belmiro está ali o Belmiro é um aluno doutora Anastasia que é assim é daqueles alunos que finge que pouco sabe mas que sabe muito tem uma experiência de vida muito grande é um aluno impertigado mas é um fingido é que ele não diz não, está tudo bem eu sou tranquila está tudo bem mas é um aluno que pesquisa muito sabemos nós que está aí pediu licença um pouco do seu estágio do seu trabalho para poder estar aqui conosco Belmiro a palavra é sua por favor nos brinde com ela só um apontamento de um filme de Hollywood Diamante de Sangue onde tudo que o professor Anastasia falou do dia a dia do pessoal que mexe com diamante dentro das cavernas ele conta a história de um garimpeiro que encontrou um diamante muito grande e ele escondeu justamente para salvar o filho dele que estava preso e não o valor do diamante não tinha um valor assim para ele grande por causa do dinheiro mas sim a vida do filho dele então esse diamante custava milhões então ele trocou o diamante pelo sangue do filho dele então fala muito do que o professor falou sobre o desenvolvimento que o dinheiro traz felicidades mas o desenvolvimento da pessoa humana isso é o mais importante que tudo não sei se o professor assistiu a esse filme Diamante de Sangue sim, sim, sim acho que é o Leonardo DiCaprio sim, o Leonardo DiCaprio isso mesmo sim professor obrigada Belmiro você é um querido o aluno Jefferson faz a seguinte pergunta professor como melhorar a qualidade da educação e da prestação de serviços de saúde indicadores sociais do seu país essa é a pergunta do aluno Jefferson ele está no quinto período de direito obrigada Jefferson querido fiquei sem sem o som e a imagem também está me ouviu professor? está me ouvindo? alguns cortes alguns cortes melhorei? olá alô está me ouvindo professor? alô oi professor olá acho que é a conexão do professor eu também imagino que seja deixa eu avisá-lo aqui sim agora já está regularizado muito bem muito bem nós mantivemos aqui então a pergunta do aluno Jefferson que está no quinto período de direito ele pergunta ao senhor o seguinte vejamos aqui deixa eu só subir aqui a pergunta ele diz como melhorar a qualidade de educação e da prestação de serviços de saúde indicadores sociais de seu país essa é a pergunta do aluno Jefferson que está no quinto período de direito sabe o estudante Jefferson precisava se calhar para para ter a resposta a esta pergunta de ser inteirado sobre a realidade do do meu país nós temos um país como Moçambique que em 40 e tal anos estamos a falar de 46 anos de independência em 46 anos de independência talvez só tenha desfrutado de cerca de 8 a 10 anos de paz efetiva tudo o resto foram anos de guerra civil foram anos de conflitos armados foram anos de violência armada foram anos de retrocesso em todos os aspectos desde a proclamação da independência então é muito difícil ou se calhar até melhor dizer que é mais fácil perceber que não há desenvolvimento continuado num contexto de guerra num contexto de segurança humana Moçambique não pode fazer planos nem a porto nem a médio nem a longo prazo na área de educação e de saúde porque se constrói uma escola hoje ou um centro de saúde daqui a 1, 2, 3 anos eclode um conflito armado essa escola esse centro de saúde é destruído depois pode até fazer planos e como tem certeza que tem planos anuais quinquenais existem esses planos a nível do governo são apresentados no parlamento são aprovados e depois o Estado busca meios financeiros para executá-los mas temos este problema eu faço parte de uma organização que é uma agência das Nações Unidas a UNODOC que tem um programa que se chama Education for Justice e uma das atividades que nos incumbem de disseminar é de facto como municiar as pessoas de conhecimentos que lhes permitam participar no desenvolvimento da componente educacional e da componente social não vou falar da componente de saúde porque esta requer uma forte prestação da parte do Estado aliás as duas requerem mas a educação é algo que pode ser complementado também com uma interação mais a nível das bases as pessoas podem enfim com a ajuda de ativistas etc a formação de pessoas pode ser feita fora da escola ou paralelamente a saúde essa tem que ser feita mesmo dentro de um centro criado por um Estado com meios criados por um Estado com medicamentos científicos produzidos de forma vejamos por exemplo a questão da Covid-19 não é possível protegermos combater e prevenir a Covid-19 sem a intervenção do Estado o que o Estado faz é tanto apetrechar os cidadãos de informação muita informação sobre os perigos sobre as formas de como se prevenir e como isso sim depois cada um saberá tomar as devidas decisões existem decisões de confinamento enfim etc mas quando a pessoa contrai esta doença não há como o Estado não entrar para salvar esta pessoa acreditem que sem intervenção do Estado esta pessoa está perdida está literalmente morta ela precisa de um centro de saúde e esse centro de saúde precisa de meios felizmente já temos as vacinas hoje então é por aí o desenvolvimento da componente de educação depende em forte tanto há uma proporção direta entre aquilo que o Estado planifica e os recursos que põe à disposição para o desenvolvimento dessas duas componentes e o desenvolvimento efetivamente esperado que aconteça mas há um forço muito grande entre as duas coisas o Estado ciclicamente é assolado por situações de violência armada a segurança a segurança humana é posta em causa há uma ruptura de um ciclo que deveria ser continuada nós falamos de um direito humano de realização progressiva o direito à educação o direito à saúde são direitos humanos de realização progressiva os Estados de desenvolvimento como Moçambique como agora são chamados a periodicamente apresentar relatórios que mostrem um crescer em termos de implementação não só em termos de nível de escolas como também de formação de professores qualidade de ensino etc em termos tanto na área da saúde a construção de escolas apetrechamento formação de médicos isto de forma progressiva mas não é o que acontece em função daquilo que eu já havia dito depois de quatro cinco seis sete anos eclode uma nova um novo conflito armado temos agora a questão do terrorismo em Cabo Delgado em que o que arrasou-se tudo o que o pouco quando digo tudo é pouco não é muito tendo em conta que lá se descobriu descobriram os exigos de petróleo que podem desenvolver o país todo mas seguramente que só estão a desenvolver outras outras realidades menos o local que deveria ser beneficiado mas eu estava a dizer que o terrorismo chegou e arrasou com tudo pois o Estado tem que reunir esforços para recomeçar de novo do zero então eu pergunto ao estudante de avaliação de que desenvolvimento quer falar em contexto de um país que está constantemente a subir dois degraus e a descer quatro e perdão que eu já estava falando com o microfone fechado o Jefferson complementa professores seu país está em guerra constante infelizmente e vivemos uma guerra constante pela perspectiva da igualdade da liberdade e de momentos em que permitam exatamente aquilo que traz efetivamente desenvolvimento humano que faz com que a igualdade não seja um sonho que faz com que a liberdade não seja algo livresco e que a dignidade da pessoa humana não seja somente um conto que nós revisitamos constantemente com saudade daquilo que não vivenciamos então eu faço uso aqui das palavras literárias para dizer que é preciso sim um pouquinho de utopia porque imagino e logicamente não estou aqui para menorizar em sobremaneira quando eu digo que o nosso país aqui padece das suas dificuldades dos seus problemas teóricos práticos eu não posso negar a realidade africana eu não posso negar a realidade do professor que traz para nós uma perspectiva de um país que sobrevive com uma alegria com uma persistência que é digna de nota todos os nossos olhos eu não tive a oportunidade no passado de participar dos eventos humanitários do seu país por motivos óbvios eu trabalhava estudava e a gente às vezes quer fazer tudo e nem sempre tudo é possível mas efetivamente quando eu me enamoro muito ainda me enamoro dos médicos sem fronteiras que prestam um grande serviço ao seu país eu ainda irei professor ainda irei e confesso que esse nosso contato isso eu digo de público meus alunos que sabem que aqui nós dizemos que não tenho travas na língua né eu irei ao seu país em breve faço questão quero conhecer os seus alunos quero partilhar com eles também dessa realidade que o senhor partilhou conosco e como eu lhe disse privadamente mas digo agora no público o senhor é nosso convidado o senhor é nosso convidado especial diria que o senhor está intimado né o viés advocatício o senhor está intimado para conhecer o nosso país para conhecer a nossa realidade está devidamente convocado a estar a minha casa está de portas abertas a instituição está de portas abertas para o senhor porque efetivamente professor essa reflexão que o senhor nos trouxe hoje é um presente para todos nós é muitas vezes perceber que a nossa realidade é difícil de uma realidade em que estamos aqui a tergiversar sobre o preço da gasolina sobre o preço do gás sobre o preço da comida sobre pessoas que se alimentam de bandinha de feijão que não é o feijão completo é um pedacinho né que não é o feijão comercializável e se alimentam de fragmentos de arroz mas que efetivamente professor eu não tenho a menor invenção de dizer que no seu país essa realidade é menos dura menos agressiva de um país em que e ainda assim eu reitero vocês são um país de uma felicidade que me assombra que eu ainda nem na psicologia encontrei explicação para tudo isso né é um país de gente que luta diuturnamente por um lugar por um por uma representatividade né pelas suas cores pela sua bandeira mas não do modo como se espera politicamente né ai a cidadania não é um povo que sobrevive né temos muitos filmes Domílio trouxe alguns eu gosto muito de tratar a realidade com os filmes nós temos aqui um projeto de filmografia que depois detidamente lhe conto e lhe convido para participar conosco nós trazemos alguns filmes do direito da psicologia para trazer a análise e os debates mas como eu não quero sobremaneira abusar da sua generosidade da sua gentileza dos seus conhecimentos eu quero aqui agradecer professor porque a sua aula foi magistral foi de uma profundidade mas ao mesmo tempo de uma simplicidade que me faz lembrar como eu lhe disse eu sou uma uma é inspirada na na poesia na literatura e tem uma autora que é muito se diz sobre a origem da mesma mas que eu digo que ela é nossa ela é brasileira né porque ela aqui ficou e aqui escreveu muitos seus livros que é a Clarice Lispector que ela nos diz o seguinte que ninguém se engane só se consegue a simplicidade através de muito trabalho professor eu tenho certeza e já dizendo meus nobres alunos que o professor eu não combinei com isso eu antes tá eu estou aqui a atalhar entalhar a nossa conversa e dizer que o livro 1 está aqui mas que nós queremos ouvi-lo sobre o livro 2 muito em breve né porque ele já está aí carreando a sua o seu lançamento faz questão de mencionar a editora CRV que vocês podem encontrar que é a editora responsável pelo livro mas com certeza se me consultarem sobre o assunto eu consigo fazer uma compra do livro para repassar vocês porque eu creio que seja uma leitura indispensável para os alunos para os acadêmicos e não é para a venda de livro não para o conhecimento do tema não que nós autores né professor não fiquemos aí vaidosos envadecidos com a aquisição da obra mas mais importante que isso é o conhecimento que ela enseja e tenho certeza meus caros que num futuro muito breve quando essa pandemia nos deixar em paz eu quero que o professor Anastase venha até aqui para poder assinar o livro e fazer uma dedicatória será motivo de uma felicidade sem precedentes para fechar nossa sessão de hoje como não poderia ser diferente professor eu sou uma adepta aqui de uma escritora paranense chamada Helena Colodi e eu quero dizer que ela tem uma frase que me acompanha a todo começo de aula a todo final de aula e a todas as palestras que tem oportunidade de participar ela diz o seguinte Deus dá todos uma estrela uns fazem dela um sol e outros nem sequer conseguem vê-la o senhor certamente foi a nossa estrela de hoje brilhou lindamente intensamente para todos nós e nós estamos aqui inebriados com o seu conhecimento e digo aos alunos e ao senhor também porque quero que retorne muito em breve que possamos ter outras interações muitas outras interações e eu vou fechar com um autor que tem muito a ver com tudo que falamos hoje que é o Guimarães Rosa que ele nos diz o seguinte o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desenquieta o que ela quer da gente é coragem então parabéns pela coragem de escrever um livro parabéns pela coragem de entender que o seu universo não se restringe ao seu país mas também ao nosso então eu quero lhe agradecer de coração ter lançado o livro no Brasil quero lhe agradecer pela persistência de ser docente hoje o senhor me reconfidenciou há quanto tempo da aula eu não vou contar mas tem muito tempo senhoras e senhores e nós estamos honrados nós estamos inebriados com a sua presença com a sua fala e aqui eu encerro a sessão com uma segurança de que hoje os meus alunos tiveram uma presença honrosa de um maestro de um professor de um apaixonado pelas letras de um apaixonado pelo conhecimento e que só nos faz de certa forma sermos ainda mais entusiastas do conhecimento do aprendizado e daquilo que é necessário para mudar esse mundo e ainda que não seja possível mudar todo esse mundo porque é um um objetivo deveras gigantesco nós podemos mudar pequenas situações pequenas perspectivas e em pequenas pesquisas nos tornarmos grandes muitíssimo obrigada professor a palavra é sua para o seu encerramento porque eu não poderia tomar do senhor esse momento sublime de finalizar um evento que foi para mim certamente e não menos todos os eventos que fazemos aqui na faculdade foi certamente um dos melhores eventos do ano eu estou aqui emocionada feliz com uma sensação que eu talvez não consiga explicar e como diz a psicanálise quando nos faltam aí as palavras é porque geralmente esse sentimento é muito mais do que oceânico e nós talvez não sejamos competentes para traduzir tudo aquilo que sentimos muitíssimo obrigado a palavra a palavra é sua professor obrigado professora Thais tem sido para mim ao longo destas duas duas horas duas três horas de tempo de interação para mim um carinho muito especial ouvir esta empatia que está enfim me cobre de elogios de mimos e eu me sinto enfim quando diz que está extasiada eu partilho do mesmo sentimento eu estou muito grato a todos os estudantes que com muita atenção têm estado a acompanhar esta esta conversa é acima de tudo uma conversa sinto muito honrado por ter sido convidado a participar nesta interação apresentar o meu livro sinto-me honrado também por poder partilhar aquilo que é a minha visão sobre o que está a acontecer no meu país e países como Angola e Guilherme são são países irmãos são países que atravessam momentos não muito bons uns melhores que os outros mas não tão diferentes aceito com muito prazer o vosso convite que muito gentilmente me foi formulado de visitar o Brasil na verdade eu conheço algumas cidades do Brasil como disse tenho estado no Belo Horizonte BH já estive na Rondônia já estive em São Paulo eu morei em Rondônia professor eu morei em Rondônia de onde estou agora são 3200 quilômetros aproximadamente então eu estive em Rondônia em Porto Velho e vou lhe mostrar uma coisa agora eu morei numa cidade chamada Cacoal professor que é onde conheci a Isadora a Isabela perdão esta é uma lembrança do Porto Velho que bonitinho no trem é uma lembrança do Porto Velho que é a capital da Rondônia mas foi lá onde eu conheci a professora Isabela Isabela Coutinho isso pois tive a honra de ser convidado a fazer uma visita aérea a floresta da Amazônia sobrevoamos uma parte naturalmente que não podemos ver tudo vimos o rio o famoso rio não é? então eu estava a dizer para terminar que estou muito honrado com muito satisfeito com o convite que me fizeram e retribuo na primeira oportunidade que a professora Taís poder vir conhecer eu estou na Beira não estou em Maputo Maputo é a capital eu estou na segunda cidade que é a cidade da Beira pronto vamos fazendo estas promessas mútuas sim pois porque estão todas elas condicionadas a esta pandemia são agora 21 horas aqui e eu terei que mesmo sair a correr porque estamos em estado de calamidade e temos o recolher obrigatório que começa a vigorar a partir das 21 horas é apenas para mostrar que estamos todos ainda em ambiente de Covid-19 e nem tudo o que nós sonhamos fazer podemos fazer mas felizmente as tecnologias ajudam o nosso sonho de partilhar as nossas ideias por vir de uma palestra e uma conversa materializoso estou agora muito aliviado vou para casa vou beber um copo de água e dizer eu estive a falar com pessoas que estão a milhares e milhares e milhares de quilômetros então uma boa noite a todos muito ligado pelo mesmo carinho muito obrigado eu desejo a todos a continuação de um bom dia aí para nós boa noite e até breve até breve professor muito grata que Deus o acompanhe sempre fraternal abraço nos vemos muito em breve quando vamos aí atraçar outros projetos para que possamos aí desenvolvi-los foi uma honra imensa eu em nome da Uniensino Unifaesp agradeço em nome da coordenação do curso de direito em meu nome Thaís Martins eu agradeço em meus até breve até uma breve oportunidade muito grata tchau 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 senhoras e senhores muitíssimo obrigada pela presença quero agradecer de imenso cada um de vocês que eu sei que se afastaram aí de alguma atividade de algum afazer para estarem aqui conosco eu sou muito grata muito honrada pela gentileza de cada um e cada uma de vocês estou aqui feliz com o coração quentinho de alegria porque isso faz muita diferença espero sempre como eu digo a vocês espero estar à altura dos sonhos de vocês porque os sonhos de vocês são magistrais e efetivamente os meus sonhos caminham de encontro aos seus para que vocês possam aí ter o sucesso que tanto almejam a felicidade que tanto almejam e que essa felicidade não é que vocês a encontrem que vocês busquem essa felicidade que vocês sejam capazes que vocês sejam competentes que vocês sejam dignos de encontrar essa felicidade é isso que eu desejo hoje efetivamente esse momento entra para a história do curso de direito para a história dos nossos grandes e fortalecidos partícipes da família Rino eu confesso a vocês estou profundamente emocionada eu nem dos meus melhores sonhos eu imaginei ser capaz de se promover um evento dessa magnitude para vocês e como vocês sabem eu não fujo as minhas emoções porque morrerei sim um dia mas morrerei emocionada morrerei íntegra das minhas emoções e eu quero se vocês me permitem com alguma emoção dedicar essa fala a minha mãe que está assistindo que está conosco eu quero dizer para minha mãe que tudo que ela sonhou para mim eu fiz o possível para fazer valer em nome da minha família eu quero agradecer cada um de vocês talvez eu não coloque isso na gravação final porque eu acho eu acho que é uma exposição que nem sempre eu estou preparada para isso mas eu quero dizer que quando eu digo que eu sou a família Rino eu também sou a minha família e a minha mãe sempre sonhou muito para a menina dela e não que eu seja perfeita e não que eu tenha condições de acercar-me de todos os sonhos que ela sonhou para mim ela sempre ouviu e por isso eu quero dedicar isso a ela ela sempre ouviu quando eu voltava das palestras que eu sonhava em um dia fazer palestras bonitas para os meus alunos e que quando os meus alunos não tivessem dinheiro para participar de um evento que eles ainda poderiam assistir então meus nobres alunos eu dedico a minha mãe que me ouviu tantas vezes chegar em casa frustrada porque eu não podia participar de um evento internacional porque eu não tinha dinheiro para isso minha mãe que tantas vezes me ouviu dizer puxa vem um palestrante maravilhoso e eu não posso participar hoje eu posso mas mais importante meus queridos amados alunos mais importante do que eu poder participar é poder oferecer isso para vocês tá é com o meu coração que eu ofereço essa palestra para vocês todos e todas porque vocês vão poder dizer que mesmo na faculdade ah na Unifaesp na Unensino não na Unifaesp Unensino eu tive uma palestra internacional eu não paguei caro por ela eu não precisei deixar de comprar uma coisa importante para minha casa para poder participar é para isso que eu sonhei essa palestra para vocês tá bom me perdoem a emoção mas realmente hoje eu tive que voltar há muitos anos passados num lugar muito difícil mas que me trouxe até aqui então eu ofereço com todo meu carinho essa palestra minha mãezinha Helena aos meus filhos ao meu pai ao meu namorado que sabem o quanto eu sonho por vocês tá bom muito obrigado me perdoem a emoção mas hoje foi muito intenso um dia conversaremos sobre isso mais detidamente mas hoje eu só posso dizer obrigada por vocês terem fugido do seu trabalho do seu estágio dos seus afazeres para estarem aqui porque eu tenho certeza que o professor na estágia em breve ele vai me escrever dizendo estou maravilhado e é isso que eu esperava vocês são uma plateia de sonho muito obrigada do fundo do meu coração eu me despeço dizendo obrigada 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 por serem as minhas estrelas vocês são as minhas estrelas como diz a música do clube da esquina os sonhos não envelhecem os sonhos envelhecem Belzinho meu amor os sonhos envelhecem a gente não envelhece o corpo pode envelhecer mas a alma jamais e hoje eu me senti uma acadêmica na primeira fila da palestra que eu não podia pagar da primeira fila da palestra que eu tive que escolher entre comprar um livro para estudar e poder participar da palestra hoje eu não precisei escolher eu só precisei fazer e eu quero deixar aqui gravado eu vou falar para ela depois isso tudo meus amores eu bevo uma pessoa chamada Isabela Coutinho que de uma gentileza ímpar quando moramos juntos lá em Rondônia lá em Cacoal a gente começou uma linda amizade que vigora até os dias de hoje que eu tenho orgulho de ver os filhos dela crescidos os meus crescidos e dividir todos os sonhos que sonhamos lá quando fomos dar aula em Rondônia cheia cheia de planos e de sonhos mas isso é uma conversa para um outro dia quando a gente vai falar de ética e de sonho tá bom ó que Deus os abençoe a todos muito obrigada me perdoem novamente eu me emocionei muito eu estou muito emocionada mas eu quero guardar esse momento com vocês porque esse é o meu motivo de viver porque se a vida não tiver e não couber na vida emoções reais ela não serviu de nada tá bom um beijo dessa professora que os ama é uma enlouquecida por vocês e que as críticas venham estamos aqui para trabalhar não a fazer outras críticas mas a continuar construindo construindo e construindo então que melhor que nós fazemos ó família Rino eeey família Rino eu estou aqui trabalhando e ouvindo a tua palestra carrega o celular para todo lado para não perder ai meu Deus vocês matam esse coraçãozinho vocês matam esse coraçãozinho eu amo todos vocês se cuidem nos vemos a noite na aula tchau tchau tchau